Isto é uma coisa muito meplenta, porque ele quando faz aquela frase, o hotel, aquela frase, o hotel por descobrir, ele também põe, começa em minúsculo, mas isso eu vou tentar... Mas o hotel, ele já põe com letra minúscula. Já. Põe o hotel, o minúsculo. Sim. Faz lá, faz lá agora para o outro lado. É só porque depois no corpo...